Você está na tempestade, bem-vindo ao Beforecast E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do CúpulaCast Quem fala é o André Ojeone, o seu host e estou aqui acompanhado de duas pessoas Eu não estou acompanhado só do Dude, cara, olha só Para a alegria do povo, hoje trazemos convidado especial, André Convidado especial, convidado que... quem é? O cara que prometeu para a gente aqui em off, tá? Que até o final do ano ele vai terminar o One Piece inteiro E ele vai publicar todos os vídeos Vai nessa O homem que não dorme, velho Seja muito bem-vindo de volta, Narras, querido narrador E aí, galera? Beleza? Obrigado por me convidarem Fala, galera que está escutando Muito bom estar aqui novamente Última vez esteve aí para falar de Bleach, né, cara? Coisa que tu nem gosta, né, bicho? Não gosto de nada, Bleach aí, pô, não peste Tudo que falam aí na internet é verdade, cara Pô, aí falam, né? E falam bastante de Bleach Porque o povo fala do que é bom, né? Mesmo que foi para falar mal É verdade, é verdade, o que é bom marca, né? O que é bom de verdade marca, tá sempre na boca do povo Se até Jesus tinha seus haters Caraca, velho O cara botou ali O cara botou ali Ítigo, Jesus Cristo, gostei, cara Gostei, é o que eu gostei E o Rabá lá, ué, pô, tem o rei das almas E o Rabá, só não vê quem não quer Isso é verdade A referência tá ali, né? A referência tá ali, cara Tite Cubo Já começou a compor ler Evidentemente Só brincadeira, galera Muito boa Mas, cara, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez E começamos citando dois sistemas muito interessantes de poder, né, cara? A Bíblia e Bleach Então, é... Power System Power System da Bíblia, velho Caralho, que isso, velho É muito, cara, muito Esse episódio vai ser... Já vai ser detonado já no começo, velho Muito bom, cara Estamos aqui, então, pra conversar um pouquinho sobre Os tais sistemas de poder King Off aqui também O narrador, além da promessa que ele fez, né? Ele disse pra gente que não é bem assim, né? Sistema de poder não é bem o que a gente fala Que é sistema de poder Então, fica com a gente que ele vai trazer um pouquinho mais de conhecimento Porque eu e o Dud, a gente veio pra... A gente veio pra bater boca, né, Dud? A gente veio pra dizer qual que é o melhor Cara, papo de bar aqui Papo de bar Mas eu tava falando com o narrador aqui antes de começar Com uma analogia boa que a gente pode fazer Pra deixar um pouco mais visível pra pessoa É que, basicamente, o que acontece? O sistema de poder seria um carro E tem a energia do mundo, né? Que é, por exemplo, chakra Que é nem... Que é a gasolina desse carro, né? Então, basicamente, o sistema de poder desse mundo É movida com o chakra Ou é movida com o nem Ou é movida com outro tipo de poder, né? É que a galera normalmente fala Sistema de poder Ah, o chakra de Naruto, né? Todo mundo entende o que tá falando ali Mas se a pessoa quer aprofundar um pouco mais na discussão É bacana perceber que Os sistemas de poderes É a forma com que a energia do mundo A energia mágica do mundo É utilizada, né? Então, a analogia aí do... O sistema de poder é um carro São as regras de como usar esses poderes Essa energia e tudo mais O que ele pode fazer E o combustível é a gasolina O chakra Ou o que Porque, em geral A galera Associa os dois Mas é possível que você tenha obras Que tem mais de um power system, né? A gente comentou aqui mais cedo Jojo Jojo tem o Ramon E tem o Stand Mas ambos são manifestação Da vontade da pessoa Então... O próprio Bleach, né? Que a gente tava falando aí Tem vários Isso, a Hiatsu É a energia que compõe o mundo Mas aí você tem várias formas De usar essa energia Os Shinigamis Além da Zabakutou Tem o Kidou Mas eles também Eles esperem a energia Os Quincy já absorvem a energia Os Fubringas manipulam a energia Que tá no ambiente De um objeto específico Que eles têm muito contato Eles conseguem quebrar as regras Que um Quincy não consegue quebrar Por exemplo Então tudo é Hiatsu Mas o sistema de poder De cada um deles é diferente É um jeito de usar, né? Exatamente Mas assim Pra discussão da mesa de bar Falar em geral Assim é facilmente entendível Mas eu acho bacana Ir nos detalhes Porque pra mim É quando a discussão Fica interessante, sabe? Não, faz todo sentido, cara Porque é uma coisa Que a gente nem sabe Na verdade, né? A maioria das pessoas Nem se atém tanto Ao detalhe, né? Mas imagino que De certa forma Seja importante Tanto pra discussão Da narrativa Da parada, né? E pra aquelas questões Do... Eu tô linda muito com isso Eu sei Porque eu te acompanhei Mas o tal do Faz sentido isso acontecer Então, cara Isso, tipo É a base Pra poder explicar Se faz sentido ou não Principalmente Nos shonenzão de porrada Que a gente com certeza Vai conversar pra caramba Aqui hoje Mas vamos lá, então Por favor, diga logo Qual é o poder de luta Do Kakaru É de mais de 8 mil Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano Esse aparelho Deve estar quebrado Dud, cara Como que foi o cara Que sugeriu esse tema Foi o cara que sugeriu Chegou assim Eu quero conversar Sobre sistema de poder A gente pensou Quem que a gente vai chamar Chamar o narrador Beleza Então o narrador tá ali O narrador é um cara Mais esperto que a gente Porque a chance De a gente falar Uma maluquice aqui E depois ser taxado De maluco E ele pode corrigir a gente A gente pode chegar Só que se ele não corrigir Ele vai Erramos, fomos moleque A gente pode meter O famoso Erramos, fomos moleque O narrador tá aqui Pra corrigir Eu sou maluco também Tá, já aviso Tá bem, sou meio doido Eu posso só entrar Na loucura também É, pode dizer Podemos achar Que tá todo mundo louco Aqui, né, velho O papo de bar A bebida tava adulterada Então, assim A gente pode alegar isso Mas a ideia principal Que eu Do porquê eu trouxe esse tema É porque eu tinha visto Um vídeo na gringa A respeito Falando sobre a diferenciação Dos sistemas de poder Ao longo do tempo E como ele foi mudando E como os autores Foram pegando Um pegando referência do outro E modificando em cima E chegando no atual ponto Que tá, né Eu sei qual vídeo Você assistiu E eu acho isso Muito interessante Porque se tu for parar Pra perceber Quando eu fiz Uma análise Por cima assim Eu comecei a ver Que às vezes A simplicidade Ela traz a popularidade Porque tem a questão Que o entendimento Pro público Fica mais fácil Eu vou citar o exemplo Aqui de Dragon Ball Que o Akira Torima Basicamente se referenciou Do sistema de poder Que ele traz Pro mundo dele Do... Xi Da cultura chinesa Chinesa, isso Mas também do... Eu sempre esqueci o nome Daquele anime Do North Star É o... Feast of the North Star Isso Roku Tonkin Então é basicamente Um sistema de poder Muito voltado Pra esse meio aí chinês Só que ao mesmo tempo É um sistema que tipo É de fácil entendimento Pra um público Um pouco mais infantil E ao mesmo tempo Ele não tem uma complexidade Tanto a ponto de Tu se atropelar tanto Lá pra frente Porque hoje em dia O Goku basicamente É um carro Que ele vai recebendo Mais e mais gasolina E basicamente O carro vai se transformando Em cima desse montante De gasolina Ele não tem um sistema Tão complexo Quanto o Nen Por exemplo Que tem as suas divisões O que é só um O Goku luta Com porradas E com manifestações De energia E é basicamente Com isso que o Dragon Ball Ele vai se sustentando Então ele não consegue Se tropeçar Em cima do próprio Sistema de poder Fica mais difícil Então ele basicamente Ele só deixa Mais energético Mais poderoso Com o tempo Pra você faz sentido isso? Tipo A simplicidade Vai trazer mais Sei lá Mais espaço Pra parada Vingar Assim O que tu tem a dizer É aquele negócio Existe diferença Entre simples E simplório Existe diferença Entre complexo E complicado Complexo e complicado Pra mim são o seguinte Imagina o complexo Complexo É um Você olha Na parede É um quadradinho No chão ali É um quadradinho Fala caramba Mas quando você percebe É um quadrado Muito profundo Ele é fácil de ver Você vê De cara Você consegue botar Sua mão em volta Mas quando você tenta Chegar no fundo Desse quadrado Desse buraco Não chega Aquilo é complexo É fácil de você Compreender o que é Mas pra entender A profundidade É difícil Caramba Tem muita coisa aqui O complicado Pra mim já é o contrário O complicado É um grande Buraco no chão Só que Raso igual Uma piscina de criança Então ele é difícil De você olhar tudo Porque ele é muito grande Mas ele não tem Profundidade Consegue dar nome Aos bois aí Pra eu tentar entender Pra onde que a tua cabeça Tá indo Pra ver se eu tô acompanhando Porque na minha cabeça Veio Hunter x Hunter No primeiro exemplo E no segundo exemplo Veio Jujutsu É porque aí A gente entra em várias Outras discussões Que é por exemplo O Brandon Sanderson Ele fez uma sugestão Sobre como funcionam Os estilos de poderes De magia Na ficção ocidental Principalmente Que a gente pega Pra sistema de poder Inanime também Que é da Soft Magic Do Hard Magic Que seria O Soft Magic Alguma coisa mais Mística Pensa aí no Gandalf Do Senhor dos Anéis Ele faz magia Porque ele faz magia É místico Não tem explicação Sim E você tem O Hard Magic Que são magias Muito bem Regradas Você pega Avatar O último dobrador de ar Você sabe exatamente O movimento é esse Você vai fazer aquilo Full Metal Alchemist Vou fazer isso aqui E vai dar aquilo ali Então aí você tem a gradação Nada é 100% um ou outro Você tem a alternância Trabalhos específicos Ainda a obra Que vão brincando com isso Então isso é uma parada Aí você tem uma categoria Que não fui eu que criei Mas eu nunca vi ninguém falando Da forma que eu falo Porque eu também Não saio discutindo com todo mundo Então alguém já fez Já falou alguma coisa parecida Mas eu cheguei a essa conclusão Mais ou menos sozinho Que é sobre os sistemas Sistematizados Os poderes sistematizados E os poderes individualizados Então você pega Por exemplo Boku no Hero Boku no Hero Eu acho que ele tem demais Pro Hard Magic As regras ali Das mutações São contidas nelas mesmas Meio que funciona Todo mundo tem Não consegue fazer milagre do nada Tem que seguir aquela regra Mas Cada poder É muito diferente Eles são Individualizados Enquanto você pega Naruto por exemplo É um Hard Magic Você faz os movimentos de mão E vai sair um golpe específico No começo né E se qualquer um fizer No começo Em geral assim Porque depois você pode Botar Kekigenkai Que são coisas do sangue E tudo mais Mas você pega as técnicas gerais O cara faz os movimentos de mão E vai soltar uma bola de fogo Se a outra pessoa Tiver a mesma capacidade Ela vai fazer o movimento de mão E também vai soltar uma bola de fogo Ou seja É um estilo de poder Mais sistematizado Sim Então um é replicável em massa Desde que você tenha as condições pra fazer E o outro depende do indivíduo Pra ser utilizado Onde que eu quero chegar com tudo isso? Jujutsu Kaisen Ele é mais individualizado Obviamente Cada personagem tem seu poder específico E ele E ele também é muito Hard Magic No sentido que a magia funciona Pro indivíduo A magia funciona daquele jeito Pronto, acabou Sim Então o Gigi até gosta De botar muita explicação científica Pra funcionamento dos poderes E tudo mais Aí o que eu posso falar Que eu concordo ali com você É que a forma que essa informação É transmitida pro leitor no mangá Às vezes não é melhor possível Sim É aí que eu queria chegar Porque ele para nos momentos E tal Isso não quer Então assim Só que assim Você não precisa saber Que o infinito do Gojo Pega os números imaginários E faz assim Você sabe que é um poder Que atrai o outro Puxa Atrai, repete Puxa e empurra Enquanto você junta os dois Explode É isso É só isso que você precisa saber Exato Entendeu? Legal Então no meu caso Eu acho que Jujuts é mais uma questão De estilo e linguagem Do que necessariamente Da qualidade da obra Eu não vou saber Te dar um exemplo De coisa simplória E de complicada Assim de cabeça Que eu teria que pegar Na moral Pra não fazer nenhum tipo Estou até olhando aqui Se você achar alguma coisa Pra não fazer nenhum tipo De injustiça Mas é curioso Esse tipo de discussão Porque no fim Será que é sobre Porque claro A gente está aqui falando Um pouco até sobre Entramos até em uma questão Mais técnica Mais narrativa Mas entrando Em todas as diferenças Que a gente viu Já até agora Porque tem vários Né cara A gente citou aqui vários Já ao longo desse cast Mas Mais importante do que isso Eu acho que é a maneira Como esses poderes Esse sistema Ou essa energia Ela influencia A história em si Porque Temos Algumas Alguns Eu posso estar viajando Mas eu estou jogando Para a roda aqui com vocês Eu tenho a percepção Que alguns animes Eles tornam Essa energia Meio que Ou esse sistema Meio que o foco Da parada Ou ela é muito Utilizada E ela está o tempo inteiro Em debate Exemplo O próprio Fullmetal Alchemist O tempo inteiro Alquimia citada As regras dela Esse tipo de coisa E isso Meio que Acompanha a obra Até o seu final Até que No fim Tem todo aquele momento Mais Enfim De Bom Spoiler de Fullmetal Alchemist Tudo bem Nossa 10 anos atrás Tá Justo Mas Onde a própria Regra Meio que A gente tem que se perguntar Pô isso é possível Não é Tem aquele momento Onde a pessoa fica Opa peraí O negócio Porque ao longo do anime inteiro Isso é discutido Mas está ali A troca equivalente Tu quer dizer né Isso Isso Até que ponto Realmente foi equivalente Não foi Aquela discussão Que sempre existe Era possível Não era Mas em outras Obras Como Sei lá O próprio One Piece A gente não vê Isso está lá O tempo inteiro Mas muito pouco Se discute Sobre as possibilidades Ou as regras Ou pelo menos Durante boa parte Da obra né E Muito pouca gente Na verdade Eu não sei Nem se dá pra entender Realmente o que é o hack Ou Da onde que veio Uma fruta Do diabo né Então meio que a obra Não vai muito pra esse lado E eu queria jogar pra vocês Tipo Acham que tem Essa diferença mesmo Eu estou viajando Pra vocês Tudo a mesma coisa Um bom Power System Em geral Representa algum Conceito da obra Full Metal Alchemist Que você deu esse exemplo Aí é claro nisso A trama de Full Metal Alchemist Os debates filosóficos O drama dos personagens Estão entrelaçados Com Power System Não só porque Eles tentaram reviver a mãe E deu merda Mas as próprias questões De existência De sentido A alquimia traz isso É aí que eu queria chegar É isso aí Você vai ter obras Que vão ir Níveis diferentes disso Alguns vão estar mais Associados Filosoficamente Com o drama E outros vão estar Mais associados Com a trama Vamos pegar ali Um final polêmico Naruto O chakra antes Era uma energia Que existia no mundo Era natural E ela servia Como um detalhe Ele tornava as coisas Mais picantes Caramba Legal Os caras fazem técnicas Depois veio a Kaguya E falou Olha só Tem os devoradores De planeta Que plantam uma semente Junta a energia Depois devora ele Vai embora Ou seja Agora o chakra Ele está associado A história Mas de uma forma Mais na trama Na trama geral One Piece É mais ou menos Igual o início Do Naruto As coisas existem Para dar um tempero Vai ter alguma explicação No futuro É possível Não sei Eu parei em Whole Cake Terminei Whole Cake Agora Mas De qualquer forma As frutas Servem para a história Tornar As coisas mais interessantes Então você tem ali Um balanço Entre utilidade Para o roteiro Olha só Essas coisas são legais Vão gerar situações interessantes Que uma história Se baseia basicamente nisso E você tem Ali a parte mais profunda Sobre o que aquilo Significa para dramas Internos Ou questões maiores da obra E por mais que O poder em si Às vezes Não faça uma questão Tão grande Os indivíduos Que tem aqueles poderes Podem acabar refletindo isso Vou dar um outro exemplo Em Bleach Um termo importante Vai ser autoconhecimento Que é assim que você Obter a Bankai E todo o processo Até a última temporada A gente vai descobrir o It Conseguindo Desvendar o passado dele E obter finalmente O poder que É dele Que não é uma falsificação Que jeito bonito De descrever Bleach Cara Eu adorei Ele fez toda a volta Para voltar em Bleach Tu percebesse As Bankais em Bleach Elas representam O interno do personagem Inclusive tem um vídeo Sobre isso Mostrando como Todas as Bankais Representam quem Os personagens Realmente são A Soifon A Bankai dela É um foguete Um míssil E isso tem a ver Com a personalidade dela Que ela tenta esconder Dos outros E por aí vai Então Você vai encontrar Várias formas Dos poderes Serem aplicados Às vezes vão ser Muito úteis Para trazer Situações legais Vamos botar Em One Piece Às vezes eles vão Se entrelaçar Mais filosoficamente Com a parada Que o Metal Alchemist É um ótimo exemplo Para filosófico Está na trama E está na grande questão É muito redondinho É muito redondinho Mas você pode ver Que existe esse balanceamento Que aí depende Do que o autor Quer fazer Entendeu Se a proposta Black Clover Vamos pegar um Que eu não gosto tanto Eu gosto de Black Clover Mas para mim O sistema de magia De Black Clover É foda-se Existe mana E você tem um livro E você descobre técnicas Em certo ponto Tu já assistiu Zett Bell O narrador Há muito tempo atrás Eu sinto Obviamente Eu não sou um grande Fã de Black Clover Mas eu sinto Que tem uma semelhança Porque é muito A quem Sabe Numa situação de risco O teu livro vai apitar E vai soltar Uma magia nova E tu vai tirar dali E tu vai ter uma solução Para esse problema É muito Zett Bell É muito Zett Bell Eu sinto que Obviamente Eu li a obra antiga Do autor de Black Clover Que era aquele Hungry Joker A Hungry Joker Que eu gostava bastante Mas foi cancelada ali Pelo seu capítulo Vinte e poucos Eu achava uma ideia genial Só que daí eu sinto Que em Black Clover Ele trouxe uma montuada De coisas Não genéricas Mas simples de lidar Para poder fazer a obra Deslinchar Eu vou citar de novo O exemplo aqui De Dragon Ball Para a história Que o Dragon Ball Traz O sistema de artes marciais E Ki Que é uma parada Um pouco simples Ele se casa muito bem Com a história Porque daí Tu não precisa Ter um entendimento Absurdo Para tu cair de cabeça Na trama Se tu pegar E começa a assistir O Arco de Namekuzzi No meio Tu vai ter um aproveitamento Porque na grande maioria Das vezes É o que? É porrada, gritaria e poder Porrada, gritaria e poder E uma trama ali De raças E tudo mais Então eu acho que A questão de quando Tu tem um sistema Um pouco mais simples Parece que é mais fácil De ficar popular Porque tem essa questão Do entendimento da pessoa Quanto mais complexo Mais risco O autor tem De deslinchar a obra Com certeza tem isso E a parte Do Black Clover Uma coisa que eu sempre Me incomodei É que Por exemplo Tem um personagem Que usa magia De raiz Para agarrar o outro Beleza, bacana Aí tem um personagem Nos toros negros Que faz a mesma coisa Com fogo E tem outro Que faz com água Então todo mundo Tem a mesma magia Que é tipo Uma corda Que prende a pessoa As coisas que existem Na obra São mais para Ter o que o autor Quer que tenha E as lutas E tem lutas Muito legais E tal Mas o sistema De magia Ele é mais Uma desculpa Para as coisas Poderem ficar Mais iradas Claro Vai ter o Manazone Vai ter isso E aquilo Ok Mas quando você pega Qual que é a diferença Do dragão de água Da Noelle Para um dragão De fogo De outra pessoa Ah, um é fogo Outro é água No final Para o poderzinho Contra outra pessoa Em geral Vai dar no mesmo Você vai ter uns Mais abstratos Como o destino Da bruxa Que é bem bacana Por sinal Para o gatinho E tal Só que Parece que o power system De Black Clover É mais uma desculpa Para que as lutas Sejam legais Eu quero dar esse poder Para esse personagem Pronto, acabou Isso não é um problema Em si Vai dependendo Do que ele dá Em troca Olha só A luta foi legal Valeu a pena Se valeu a pena Tá show Claro Vai variar de pessoa Para pessoa isso Mas é o que o autor A galera que valoriza muito Tipo Sei lá Um grande fã De Hunter x Hunter Ele vai Talvez não curtir tanto Porque ele Gosta da Texto O togache O togache O quadrado do togache É do outro lado da terra Tá aqui O cara O cara O cara Calhou Na moral Exato E é legal Porque É um equilíbrio Eu acho que O grande pulo do gato Tá Em conseguir entregar Uma coisa Muito Entendível Mas ao mesmo tempo Conseguir dar margem Para ir além E tentar Não fugir Da sua própria lógica Eu acho que aqui Tá um ponto Também Que Fica muito difícil Para a gente Com um consumidor normal Eu não me considero Um cara muito hardcore Evidentemente Vendo por exemplo Até o Dude É mais hardcore Do que eu Mas o narrador É outro nível Ele vai lá no fundo Entender o negócio Saca É porque o narrador Sabe quando O autor está tentando Tapear ele Sabe Não Mas é que é um jeito Diferente de consumir Saca Porque ele poderia Saber tudo isso Mas ele fala Foda-se Tá ligado Tipo Ah não Vou consumir aqui Brain dead E não vou prestar atenção Às vezes eu faço isso Também Dá pra fazer Saca O narrador Já vi Vocês já viram Aquele filme do Ratatouille O narrador é aquele cara Crítico gastronômico Que vai Que chega no restaurante Para experimentar o prato Só que aí o narrador Vai lá e lê o mangá Não sou assim Onde eu devia chegar É que tipo É claro que Depende muito Da maneira O que a pessoa espera Ao consumir Mas Eu acho legal Quando eles vão Lá no fundo E dão essa margem Porque o Toriyama No Dragon Ball Ele começou Tentando deixar um pouco Um pouco mais Digamos Organizado Botando os poderes Nível de poder X mil De poder Nessa pessoa aqui Esse aqui é 100 Esse aqui é 300 Esse aqui é mil Opa 8 mil Ele tentou Metrificar Trazer um número Para aquilo Para dar intensidade Eu imagino Para mostrar Não, esse cara É X vezes mais forte Que esse aqui Esse aqui cresceu Esse aqui cresceu X vezes Desse combate Para esse Só que a gente vê Que ele larga isso Ele abandona isso Talvez em prol Dessa simplicidade Mas ainda está lá Teoricamente Eu posso fazer Um comentário Interessante Sobre o Toriyama Que o O Qi Em chinês Xi Ele vem Da mistura Das três Grandes filosofias Que é o Confucionismo Taoísmo E o Budismo No caso Vem mais do Taoísmo Do Qikong Qigo Qikong Sei lá como é Para pronunciar É o que deu origem Ao Taoísmo Como a gente conhece Hoje em dia E a base De tudo isso É o Xi O Ying Yang Tudo mais Como que eu posso dizer Você tem ali Todo um sistema De poder De quatro mil anos De história Que literalmente O tempo Das novelas Uxha Então já viu Tigre e Dragão? Sim Já A galera conhece Isso é um gênero Específico De história chinesa De cultivação E coisas do tipo Então O Toriyama Ele já tinha Toda a base Vamos dizer assim Existente ali Na China De histórias Que estão desde Porra Desde a jornada Para o Oeste E mais anterior A isso ainda Que é basicamente Tudo tem um Xi Tudo tem uma energia vital E a forma que você manipula Essa energia vital Pode te dar Poderes sobremanos Aí dentro do Uxha Você tem duas terminologias Que eu não lembro o nome Um seria para Low Fantasy E outro para High Fantasy É literalmente isso Tem a terminologia Uxha Para pessoas que usam Xi E é tipo Kung Fu do Jack Chan Que é bem Na vida real É exagerado Mas é na vida real E você tem Os Uxha Mais Tigre e Dragão E mais para frente Que tu vira Deus Literalmente Você alcança A iluminação Cultivando sua energia E você voa Tu cria espada De energia Tu controla espada Movendo as mãos Assim abertas Com várias espadas A Irelia Do League of Legends Tem alguma coisa a ver Com o God of High School Que eu não li Mas eu acho que o God of High School Ele se inspira um pouco aí Não, God of High School Faz uma mistura de um monte de coisa Só tipo O God of High School É um que tipo O que eu posso fazer Para ter luta legal God of High School É nesse esquema também O objetivo principal É ter luta Basicamente E aí Dragon Ball Ele começa com isso Você pode perceber Que são personagens Que usam o Ki Para quê? Para ter uma velocidade maior Ter soco mais forte Pular mais alto Sobre-humano Mas nada Inumano ainda Até que chega ali O Mestre Kame E a gente tem o Kamehameha E outras técnicas de Ki Começam a aparecer Para dar Um saborzinho extra Técnicas essas Que não que elas existissem Já na Nas histórias chinesas Porque a magia lá Era muito mais Mística No sentido de Tipo Era muito mais magia Do que energia Que Dragon Ball É muito seco Não é uma magia Um ritual Caraca Eu não sou um mago Eu sou um lutador Que solta energia De tão forte que eu sou Então E aí ele foi Incrementando isso Então O sistema de poder De Dragon Ball Ele tem uma base Cultural muito forte Até para o próprio japonês Ele sabe o que é aquilo Porque as histórias De Niná Vamos dizer assim Já falavam sobre aquilo Então é muito fácil As pessoas se conectarem Com essa parada Pô faz muito sentido E tem mais outra curiosidade Que em japonês Existe o termo Yaou Yauruzu Que inclusive é o sobrenome De uma personagem De Boku no Rio Aquela que tira Já ouvi esse nome Eu ia dizer Esse nome É um Tipo É Oito milhões Eu acho que é a terminologia Ou O significado Só que esse é o significado literal O significado metafórico É infinito Então Por isso que ela pode fazer armas Do zero O que ela quiser Ela faz o que ela quiser Usando ali o corpo dela Legal Então Essa terminologia Sai para infinito Por que eu estou falando isso Eu tenho A sensação De que quando o Vegeta Fala É mais de oito mil Ele está fazendo A brincadeira De oito mil Com oito milhões E ele quebra o Scalter E tudo mais Ele está falando O poder dele É infinito O poder não serve Mais para nada Na história Tipo O cálculo ali Servia Não para de fato Metrificar o poder Do Goku Naquele ponto Da história Eu imagino Que o japonês Quando viu aquilo Falou Caraca O Goku É muito forte Porque O Scalter Estoura Quer dizer Um deles estoura O outro Vegeta explode Com a mão E a brincadeira De palavra Não é exatamente A mesma palavra Então é como se Ele já planejava Fazer isso Desde o começo Não é como se Ele tivesse abandonado A cena de quebrar Eu acho que A gente nunca vai saber Se ele teve que abandonar Ou não Porque ele quis Ele ainda continua usando Até a saga do Frieza Ele está usando ainda Porque tem uma galera Com o Scalter Ali do céu Ele já larga de mão Porque a partir dali A escala fica Estratosférica Então assim Eu acho que Pode ter sido Eu vou fazer Vou botar um negócio Que é legal Vou aproveitar Para fazer uma brincadeira Bacana Só que acabou Gerando outras As consequências Do Power Scaling A galera faz O Super Saiyajin E vira 4 vezes Aí vira umas contas Matemáticas Ele sente fazer conta Engraçado Dragon Ball até dá Porque o Toriyama Ele deu valores As revistas Dão valores E tal O valor é o que eu quiser É o que eu for na hora Exato Eu vou embora Então assim Eu acho que o Dragon Ball Ele foi muito Dessa vibe De vou fazer algo simples E que permite Eu contar a história Que eu quero E que me dê mais liberdade Do que eu teria Sem isso Só que ao mesmo tempo Por ser muito simples Ele se limitou muito Quando a história Foi ficando com proporções Maiores Porque você tem um teto Muito baixo Para poder de Ki Puro Ah O cara solta o Kamehameha Beleza Por que a galera Não faz espada Ou foice de energia Igual o Goku Black Faz Ou o Vegito faz Por que só o Kuririn Usa O Ki Condensado Para cortar as coisas Por que que Só o O Yantia Controla Com a parada Lá do Sim Eu não lembrava O que ele fazia Ele usa no torneio E tal Então As técnicas em geral Acabam virando Uma energia Que é utilizada De forma levemente diferente Sim E aí eu sempre achei Que o Toriyama Teria a possibilidade De fazer o seguinte Porque o Shi Diferente dos elementos gregos Que a gente estava comentando O elemento grego É a fonte de poder Ocidental em geral Que são os quatro elementos E o éter E o asiático é o Shi Só que muitas pessoas falam Ah, existem os elementos Asiáticos também Que é Terra, fogo, ar Terra, fogo, água Madeira e metal Só que E eles acham que Isso é uma equivocidade De equivalência Ao sistema grego Mas não é Porque Para os asiáticos O Shi É a forma completa O yin e yang junto As manifestações Incompletas disso Vão dar Fases diferentes Nem são elementos São fases Que a interação deles Não é como Tipo Não é o fogo Mais terra Mais metal Que compõe alguma coisa Igual os gregos Imaginavam Aqui a água Mais isso Compõe tal coisa O yin e yang Compõe tudo E quando eles estão Incompletos Você consegue Gerar interação Entre as coisas E aí você tem Então o nome Não são os 5 elementos chineses As 5 fases Você tem que A água apaga o fogo O fogo Queima madeira A madeira Sei lá o que Aí você tem a versão Da destruição Que é essa Que a água apaga o fogo O fogo queima madeira Caralho É daí que vem Pokémon Bicho Veja só você Será? Eu não vou saber Não duvido que tem Alguma coisinha E aí você tem a nutrição Também Mas é porque Pokémon Também tem sistema De raça Fada Dragão E tudo mais A água nutre A madeira A madeira vira fogo O fogo Vira a terra A terra Vira metal Meu Deus E aí o metal Enfim Tanto é que é o seguinte São os 5 elementos Ele tem a forma Que vira um pentágono E quando você faz A versão da destruição Deles Vira um pentagrama Tanto é que isso é utilizado Muito em misticismo chinês Meu Deus do céu Se você pegar Infometa Alchemist Provavelmente você vai encontrar Isso no círculo De transmutação Somente no narrador É que assim Magia ocultista Do mundo real Sim É os power systems É o power system A gente começou dizendo Que era Até a bíblia Exatamente O começo do cast Começamos Vamos falar sobre Sistemas de lutas Em animes japoneses Aí o narrador Aí você faz O pentagrama Ali no final Não, mas se você For parar e pegar A maior parte Dos sistemas de magia Em geral vai seguir Essas classificações Elementais Porque é uma forma Muito fácil De gerar Entendimento Entre as pessoas Sim Pessoas conectarem também Sim Isso O próprio Naruto Vem muito disso O sistema de Naruto É muito baseado Nessa questão Das cinco fases Chinesas E por aí vai Então É muito difícil Você pegar uma parada Totalmente Desvencilhada Da realidade O próprio Ramon De Jojo Também É Shi É o mesmo Que de Dragon Ball É o Ramon É só um nome diferente É respiração Que basicamente É vida Tipo Uma das formas Mais comuns De trabalhar o Shi É trabalhando a Prana Prana que é o termo Indiano Para a energia da vida É o ar da vida Literalmente Que é o que o Ramon faz Ele respira E usa a parada Quando você pega Yoga Budismo Da vertente indiana Você vai ter esses mesmos O Demon Slayer Veio daí também Sim O Demon Slayer São respiração de meditação Meu terceiro vídeo No canal Inclusive Foi sobre o Power System De Demon Slayer Que é baseado Em respirações Da Yoga Que interessante Não baseado Tipo Ah não baseado Mas você encontra Uns que tem o mesmo nome A Lime de Yoga Ação do fogo Respiração de sei lá o que E aí você vê As técnicas de respiração E são tipo É isso mesmo Consegue te fazer acalmar Consegue Deixar seu sangue Mais rápido Consegue Te refrescar Ou te deixar Com mais calor O que eu acho interessante Cara É que muitas das vezes Talvez o autor Traz esse toque Do mundo real Para talvez Não deixar tão maluco A imaginação dele Dentro da história Porque por exemplo Se não tivesse Esse poder de respiração Dentro do Demon Slayer Talvez daria para considerar Como se fosse um anime banal Porque basicamente Eles iam balançar as espadas E ter poderes Ia ser basicamente Se não tivesse Nenhuma energia Como tem a respiração Que é a gasolina deles Basicamente seria um anime Qualquer Com pessoas balançando As espadas Com brilho Basicamente Ia ser muito conveniente No caso Ia ser como ele quisesse O tempo inteiro Exatamente Isso é uma boa questão Por que que numa história A pessoa só não tem O autor só não deixa Todo mundo ter Todo tipo de poder possível Porque o que gera Criatividade É a limitação Então uma história Que permite tudo Ela pode gerar problemas Por não gerar Situações de fato Interessantes Porque igual O Brandon Sanderson Já disse Quando a gente está falando De Hard Magic E Soft Magic Ele fala Limitações são mais Interessantes Do que os poderes Sim As capacidades dos poderes Não são o que deixa legal O que é legal São as limitações E como os personagens E o autor Conseguem circular Essas limitações Para chegar Num acontecimento Irado Cara Essa era uma coisa Que eu gostava demais No começo De Demon Slayer De My Hero Academia Cara Eu gostava demais Da maneira como Tu mesmo falou No começo do Cash Que os quirks As individualidades deles Têm as suas próprias Limitações Eles tinham que trabalhar O tempo inteiro Pensando nessas Limitações E ele Trazer alguns jeitos Bem inventivos De solucionar Alguns problemas Claro Quando não era o All Might Contra o All For Run Que era soco Grito E United States of Smash Foda-se Mas tirando Nesses momentos Era bem interessante As engenharadas Decidiam por exemplo Usar o peteleco Do Deco Em vez de um soco Para destruir a mão Então ele tinha Tipo Cinco tiros com o dedo Por exemplo É bem interessante mesmo Agora o O narrator falou Sobre limitações E é muito Um aspecto Que o Araki Que o Araki Tem quando ele Cria os Stands Porque o Stands Tem uma ação Específica E o Araki Tem que trabalhar Essa ação específica Num combate Com um personagem Que também tem Uma ação específica E eu já vi E ele vai até o limite Do que que isso pode fazer Do que que isso pode fazer Então por exemplo Numa luta Onde tem um personagem Que faz reverter O tempo De um objeto O que que ele pode fazer Em cima disso Eu acho que um exemplo Magnífico De como o Araki Usa isso De uma forma Totalmente Não aleatória Mas surpreendente É tipo Episódio 1 Da parte 4 de Jojo Basicamente O poder do Stands Do Josuke É praticamente Reconstruir as coisas Como eram antes Fazer voltar Ele praticamente Dá um soco Na Na mãe dele Perfura a mãe dele E volta A forma normal Da mãe dele Cara é um começo Muito impressionante Tu não espera isso O Araki Ele também usa isso De outras formas Ele acaba Se ele mistura Duas coisas Ele funde as duas coisas Então tem um vilão Que ele transforma em pedra Sim Também tem isso Lá no início Então isso é muito surpreendente Eu lembro do episódio Da moto É da hora Aquele episódio da moto Que ele quebra a moto E depois se constrói No meio da pista Para não pechar Num bebê Por exemplo Então eu acho Isso muito maluco E eu diria até que o Araki Mas é verdade Cara Eu não sei se no Rio de Janeiro Eu vou pechar E eu é bater Pechar 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 É que da onde eu venho Pelo contexto Só pode ser Não é porque Eu venho do interior Do Grandsunador Daí você tem que Ter uma noção disso E lá a gente fala Pechar De onde você viu Surgir o pechar Pechar Dá uma pechada Dá uma peixeira Dá uma peixeira Não aqui ó Pode perguntar Para qualquer gaúcho Da fronteira Com qualquer país Do Grandsul Mano Pechar é bater Eu garanto Mas enfim Eu acho muito maluco O que o Araki faz Porque muitas das vezes Ele se coloca Em situações ao extremo Ele cria um stand Com poder E ele tenta Tipo Na maior criatividade do mundo Surpreender o autor Com uma situação Totalmente inusitada Porque ele consegue Ele cria um stand Absurdamente maluco As vezes Para fazer uma situação Totalmente aleatória Que nem tu espera E ao mesmo tempo O poder do cara Entrar no papel Exatamente Ele entra em papel Exatamente E aí do nada Aí vira um meme Que o cara está abrindo o papel E sai uma arma do papel Assim Na cara dele Do nada Tem um stand Que eu curto muito Que é Que é um tubarão Que ele fica dentro De pequenas poças É a parte 5 né E daí tem o Narancia Que é um personagem Que ele vai comer uma sopa E daí do nada Ele se levanta da mesa Aí tem o tubarão Tem uma sopa Tem um tubarão Na minha sopa Em vez de falar Tem uma mosca Na minha sopa Ele falou Tem um tubarão Na minha sopa Tipo meio que fazendo Aquela piada Da mosca na sopa Ele deve se divertir demais Ele cria coisas aleatórias Para fazer situações Bizarras e engraçadas Gente eu queria perguntar Qual que é o sistema Ou energia Bom energia é quase tudo igual Agora que a gente viu Que energia Ah reiatsu Chaga Meio que foda-se Então Mas qual que é o sistema Que vocês mais curtem Assim Mais marcou Vocês Ou que vocês acham Mais interessante As vezes o que vocês mais curtem Não é nem o que vocês acham Mais interessante Mas vamos lá O que vocês tem a dizer aí Vou começar com uma polêmica Vou fazer o contrário Caralho Vou xingar Um sistema de poder Amado pela comunidade Lá vai Você joga RPG de mesa? Já joguei na verdade Hoje em dia Não tem mais tempo Mas enfim Eu entendo Vocês conhecem GURPS? Já ouviram falar de GURPS? GURPS? Não GURPS é um sistema de RPG Que a gente chama de sistema genérico Um sistema genérico de RPG É um sistema que não está anexado A um mundo específico Ele é só um conjunto de regras Que serve para simular alguma coisa Ok GURPS é conhecido Por ser capaz de simular Qualquer coisa Tipo É como o nego fica zonando GURPS são as regras da realidade Porque em GURPS Quando você vai jogar uma pedra Se você quiser utilizar Tipo força, destreza Essas coisas Não, não O negócio ele faz Cálculo de torque Porra De caralho a quadro que você quiser Se você quiser Você tem GURPS mais complexos Tipo tem edições mais complexas Mais simples Você escolhe o que você quer usar basicamente Então se você quiser pegar uma pedra E jogar Ele calcula O torque da pedra A queda A força da gravidade É tipo É um meme Que o povo fala Deve ser muito divertido né Jogar um São as regras da realidade Escritas Isso depende de como o mestre usa A mesa tem que estar de acordo E tem umas versões de GURPS Que estão mais simples E tem mestre que pega só o que quer de GURPS E ignora o que não quer Em geral Mestre de RPG faz isso Pega o que ele gosta do sistema E ignora o resto Mas GURPS é isso É conhecido como Um ótimo sistema genérico Não um ótimo Tem muita gente que não gosta Mas o sistema genérico É bem abrangente Você tem vários outros tipos De sistemas genéricos E tal Mas GURPS é um Que é o grande sistema genérico Que muita gente acredita Só que GURPS acaba Se a identidade dele Tá meio que na complexidade dele Mas de certa forma Ele não tem muita identidade Por emular tudo Ele não tem algo Característico dele Que é dele né É Porque ele serve pra tudo D&D você tem força Destreza Sei lá o que Tudo bem que são genéricos Genéricos comuns Mas você encontra Muitas peculiaridades Em D&D D&D 4.0 Que muita gente odeia É um sistema que emula Mais um MMORPG Você tem economia de ação ali Você tem que usar Muito a grid Você tem golpes Que tem cooldown E tal Então Ele tem a identidade dele É E vamos ver Vamos concordar Que calcular A hipotenusa Do cateto dos opostos Lá no meio da partida É ser mó palha né Imagina o cara Joga um dado aí Agora calcula a hipotenusa aí Calcule a hipotenusa aí Rápido É tipo É mano Treinamento pro ENEM Só que ele me deu o cara Mas Caralho Aí o D&D 4.0 Tem muita identidade dele Você pode não gostar Mas tá lá a identidade Não vai servir pra jogar Muitas outras coisas Vai ficar muito Sem combinar Pra mim O NEM É GURPS Pra mim o NEM Ele fez toda essa volta Pra xin Caralho Aí eu não esperava Eu achei que tu ia falar Do GURPS Que tu não gostava bicho Não Impressionante É porque Pra quem joga RPG Vai compreender exatamente O que eu tô falando Aí eu dei uma explicadinha Pra quem também não conhece Mas O NEM Ele é um sistema Que pra jogador de RPG A gente chama de Sistema genérico Mas as pessoas acham Que sistema genérico É tipo É ruim Sistema genérico Palavra genérico Ela tem uma conotação negativa Mas o seu genérico É de Ele serve em qualquer situação Você consegue simular o chakra De Naruto Com o NEM Você consegue pegar a Dragon Ball Botar NEM ali Tipo One Piece Akuma no Mi É só um negócio de NEM Sabe Você consegue Todas as obras Você consegue usar uma combinação De NEM específica Pra mostrar que aquele mundo Funciona dentro De Hunter x Hunter Sim Até que tem um meme Que o povo bota o mundo de One Piece Dentro de uma parte De Hunter x Hunter Só que o que ele tem De problema pra mim Eu curto muito estético E o NEM Por ser um sistema Tão genérico Ele meio que Abdicou da estética dele Pra ser qualquer coisa Você não tem Uma marca muito forte O NEM A marca do NEM Em geral Tá na complexidade dele Igual o GURPS Tem a marca dele Na complexidade Tipo O NEM tem regras Tão bonitinhas e organizadas E o diagrama bonitinho ali Você fala Show Mas o NEM Em geral É a magia Que o Togashi quiser É o quanto ele consegue Explicar pra ti Numa página Basicamente isso Exatamente Tem uns memes Tipo Da página Do Hunter x Hunter Que é literalmente É o monólogo Do Togashi Te explicando O poder do cara De viagem no tempo Por exemplo Um poder de Roubar uma quantidade De NEM do cara Ou qualquer coisa específica Ele vai te fazer Uma explicação tão grande Tão grande Que tu vai dizer Cara, esse cara é foda Porque ele escreveu tudo isso É basicamente assim É tipo o professor Te explicando uma parada Muito foda E tu Meu, esse cara é muito foda Então Hunter x Hunter Ele vai nisso Ele vai em Eu posso fazer o que eu quiser Desde que eu consiga explicar Aqui dentro das minhas regras Só que por mais que eu ache Isso sensacional E eu tenho um mérito absurdo Eu do ponto de vista De Ah, eu quero criar uma história Eu prefiro ter algo Que seja mais Marcante Você ter As limitações De uma escolha Que você tem que fazer E criar um power system Em volta disso Vamos pegar Boku no Hero Boku no Hero Cada um tem uma Uma mutação diferente Mas O autor Ele tem algum nível ali Que ele não pode passar Tem alguns bichos com poderes esquisitos Tipo o Lock Rock Que ele pode travar qualquer coisa no ar Não faz o mínimo de sentido Tem Tem ali a Stars and Stripes Que tem o poder de Maluquice também Tem Mas em geral são coisas Que tem suas limitações Tem algum mínimo de biologia Tem um mínimo de biologia ali Em geral Boku no Hero É mais essa parte biológica Ah o Bakugou Ele faz tipo Queirozei na mão Ele tem um limite De quanto ele pode suar Pra soltar aquele poder dele Daí tem um momento Que ele para de suar Porque acabou Praticamente o combustível dele E daí ele não tem como Ou ele usar uma roupa comprida Pra suar mais O que é da hora Então eu gosto muito Tem vários exemplos Naruto, Bleach, One Piece Todos eles vão nessa vibe de Eu tenho Algo muito específico Que torna a minha obra Muito bacana No sentido de tipo Ela é facilmente reconhecível Hunter x Hunter Ficou reconhecido Merece ser reconhecido Também por causa do Nen Só que se você tentar Fazer algum outro poder Parecido com o Nen Ninguém vai achar legal Porque As regras todas Já foram feitas Estabelecidas Vamos dizer assim Então é muito difícil Você ter uma identidade Quando o seu sistema É tão abrangente assim Então eu Eu gosto muito De identidade Então assim Hunter x Hunter Cada um solta um poder maluco De uma forma diferente Jojo resolveu isso De outra forma Jojo deu os Stands Que tudo bem Que o Nen O Nen tem os Nen Beasts Que são agora basicamente Stands No final da história Pelo menos me falaram isso Não cheguei ali Me falaram que agora Tem Stand Jesus Cristo Em Hunter x Hunter também Então A estética que você Cria as coisas Pra mim É muito importante Até o Ara Que fala no livro dele Sobre como escrever mangá Ele fala que Quando ele Ele pensou Por que os poderes Tem que ser abstratos Visualmente Eles não podem Ser um personagem Ele foi lá e fez os Stands Então tipo Ele meio que pensou Fora da caixinha ali E com um poder Que pode ser qualquer coisa Que os Stands Podem ser qualquer coisa Ele criou uma identidade E ele criou uma estética Faz sentido pra galera Então eu valorizo muito isso Então por isso que eu gosto Muito do Big 3 Em geral também As Akumas no Mi São uma ideia muito divertida Eu não gosto muito do Haki Eu acho que foi muito mal Trabalhado na obra É o mal necessário pra obra Que tipo Haki é a aplicação padrão De energia de anime Que é percepção Reforço E presença Força de vontade Que é o Haki Da visão Do rei Da observação do rei O Araki Ele tinha que criar Alguma coisa Para as pessoas Que não tem Akuma no Mi Lutar com as pessoas Que tem Akuma no Mi Se não a dinâmica Da história Seria muito diferente Exatamente Exato Não faz muito sentido Se fosse pra destacar Um dos três Tu conseguiria Um do Big 3 Naruto Bleach Ou Eu prefiro Com certeza Bleach Eu não sei né cara Pra mim é com certeza Por que Igual eu falei Questão de estética E identidade Eu acho que Bleach conseguiu fazer Muito bem A questão de identidade Principalmente com as Unpactos É quase como se fosse Um stand né Se tu parar pra pensar Tem um parceiro ali As bancais podem ser tudo Exatamente A bancai é qualquer coisa Desde que o personagem Possa ser aquilo No sentido de Não dá pra dar uma bancai Pra um personagem Que não faz o mínimo De sentido com ele Mas a bancai Foi tão icônica Que a expansão De domínio De Jiu Jitsu Kaisen É bancai Total Inclusive a própria Fala Tem eriô Alguma coisa Tem kai também Que kai é liberação Mas o Akutani Ele abertamente Diz né Que ele se inspira Em Bleach Ele já fez entrevista Com o Kubotite Ele é fanboy Pra caralho mesmo Sim Mas você pega Uma volta pra Dragon Ball O que que Dragon Ball Fez de diferente O Dude falou sobre Okuto no Ken Okuto no Ken Aplica o Xi De forma Tradicional ali É o super humano Dragon Ball Pegou isso Modificou Mas depois ele trouxe o que? Ele trouxe A numeração do poder Gera expectativa O One Piece Pegou isso E transformou no que? Transformou nas bounties Agora não cria Problema de power scaling Mas gera expectativa Do mesmo jeito Sim O Araki Pegou o poder Ele deu uma personalidade Pra esses poderes Então você vai vendo Como eles vão Meio que evoluindo Nesse sentido O que eu acho que Bleach fez muito bem É trazer Essa sensação De imponência No poder em si A frase legal O momento legal Por exemplo Em geral As frases de Sei lá Naruto e One Piece São o nome dos golpes É gomo gomo Não sei lá o que Rasengan Não sei o que e tal Em Bleach Assim como O One Piece Você tem um cartaz Que dá uma sensação De perigo Pro personagem Em Bleach Você sabe que vai Pegar fogo A situação Quando alguém fala Banca Você fala Caralho É igual Jujutsu Teve um meme De Jujutsu Que virou isso É tipo O nego começou A botar personagens De outros mangás Virando subitamente Falando expansão De domínio Sabe Porque É o gatilho Literalmente É o gatilho Pra cena Faz muito sentido Eu acho que É quando Basicamente Quando tem o grito Bancai É quando a realidade Vai ser alternada Pra o universo Desse personagem Basicamente Sim É bem como Tu falou mesmo A expansão de domínio É uma bancai Só que Sem espada Bem dizendo O cara expandindo O poder que ele tem Porque como não tem espada Só tem poderes Mas eu acho muito legal Isso Mas aí tu não falou Qual que é o teu favorito Foi o Bleach E o menos favorito Bleach é o Hunter x Hunter Não O menos favorito Eu falei Eu comecei a polêmica Só pra falar Sobre as coisas Do Hunter x Hunter Eu gosto Eu acho muito foda Eu fico frustrado Eu fico puto Porque eu falo Caralho O filho da puta Já desenvolveu tudo aqui O que eu vou fazer É que eu gosto De criar sistemas genéricos também O que eu vou fazer agora Que o Nen já existe Eu fico puto Porque é muito bem feito Ele serve pra tudo E aí eu fico com raiva Então Eu prefiro mais A parte estética Que eu como criador De tipo história Eu fico Como que eu posso Marcar a pessoa Eu não vou marcar a pessoa Fazendo um sistema Super complexo Que serve pra tudo Não Vou marcar a pessoa Com um sistema Que tem uma limitação clara E os personagens Passam disso Por exemplo Eu pago o pau Pro sistema de Fire Force É fogo E aí o cara Ele vai a fundo Nesse sistema Ele vai a fundo O que é fogo? Agitação de partícula E ele chega numa batalha Que começa a ter Viagem no tempo Na batalha Porque o princípio De agitação de partícula É o mesmo Sim, justo Só que levado A um nível Absurdo E é uma das melhores Batalhas Shonen Inclusive Absurdo Eu não vi Fire Force Até hoje O anime É muito bem feito Eles exageraram Muito no E.T. Eu não ligo pra E.T. Por causa do E.T. Mas o E.T. De Fire Force Atrapalha a história É, esse que é o É tipo nível Fairy Tail Assim? Não, tipo Não lembro No mangá é um quadro Tipo tem uma garota lá Que ela tem a maldição do E.T. Então tudo que ela faz Ela acaba fazendo E.T. E aí no mangá É tipo um quadro No anime Eles pegam um quadro Fica meio chato Fica meio demais Entendi Mas a batalha final Da primeira temporada É uma das melhores batalhas A animação absurda Me vendeu Então o autor Ele vai a fundo No que que é fogo Aí ele tem um cara Que solta gelo Sabe o que ele faz? Ele tem meio que um trambone E tal Onde ele faz O processo de uma geladeira Ele pega A agitação das partículas Faz uma parada Que eu não lembro Explicar agora Ele faz um processo De tipo De fazer vácuo E pum Ele Deixa muito frio Ele usa a energia cinética Das paradas Pra fazer tipo uma geladeira Entendi E bum Ele solta gelo Ele congela as coisas E o autor explica direitinho Como é que funciona Você fala tipo Caraca que foda Então ele vai a fundo Em como funciona O próprio sistema Da outra obra dele É legal também né Do Soul Reader É bem interessante né É tipo Pessoas podem virar armas É Pessoas podem virar armas E aí Você tem um monte de mangá Inclusive Que vai nessa vibe De pessoa com arma Por exemplo Guilty Crown Ou o protagonista Ele tira uma arma Da alma da pessoa Tem a ver um pouco Com ela né Mais ou menos né Tem a ver um pouco Com a história Com a personalidade Da pessoa né Eu gosto muito de pensar Como que eu posso Marcar Então Pela sensação De ter um momento Foda Durante a luta Que tipo Ele vai falar a palavra Sabe O cara fica na expectativa né É quando o protagonista Fala o título do filme Sabe que tipo Esse meme Então Eu valorizo muito isso Então eu gosto muito de Bleach Mas eu Eu gosto muito de Chakra Pra falar a verdade O meu ideal De Power System É mais Naruto O que eu prefiro Não sei o que eu prefiro É o que eu acho mais interessante Tipo Bleach é o que eu mais gosto Mas se eu fosse fazer uma história Eu gostaria de atingir o que Naruto atingiu Que Naruto Ele tem Um Power System Um Hard Magic System Com os selos Todo mundo tem acesso A uma gama de técnicas E eles conseguem replicar aquilo Menos a Tenten né Menos a Tenten Deixa a garota lá Ela tem a especialidade dela Mas ao mesmo tempo Você tem Muitas paradas Especiais Você tem as Kikiginkais Não só a Sharingan Essas coisas Mas a Haku Ela consegue entrar Dentro de espelho Por exemplo Passado o Kimimaro Nossa muito foda Kimimaro solta os ossos Nossa muito foda Então é uma parada que tipo Você tem uma gama de técnicas Onde todo mundo pode aprender E você tem as técnicas especiais Que dão destaque Às pessoas que sabem elas Então eu acho que Do ponto de vista comercial É muito bom Por quê? Para e pensa Jogos Do Big Tree Que você pode Criar personagem Não tem como criar personagem Em One Piece As Akumas do Mi São muito limitadas A menos que você tenha um plot Onde as Akumas do Mi Estão sendo clonadas E geralmente A Akumas do Mi Já é de alguém né É já é de alguém Esse que é o problema também É Tá sendo clonado Se tem um Haki ali Ok Aí você pega Bleach Pô se você quiser fazer Um personagem legal de Bleach Cara as Bankais São muito únicas São tipo Stands Jojo é tudo stand É muito único Criar um stand de novo né Criar uma Bankai nova O Naruto abre espaço Para criar muito personagem Por isso tem muito RPG De mesa de Naruto MMORPG de Naruto Interessante Feito por fã né Porque como? Você escolhe um clã Para ter uma habilidade especial Normalmente E você faz a build Do seu personagem Ah eu quero fazer Katon e Haiton E é muito fácil De você criar um personagem No mundo de Naruto Para fazer um personagem No mundo de Bleach No mínimo você tem que inventar Uma Shikai Bankai nova E a complexidade A questão da tua Bankai Funcionar de tal jeito De tal jeito né Não tem uma simplicidade Isso sem considerar Ser bem feito Isso sem considerar Que vai ser bem feito É só que tem que fazer Tanto é que a gente tem O Naruto Strike Que é tipo É um overwatch de Naruto Que você cria Seu próprio personagem Você vai lá Pega o personagem Cria ele do zero Com a sua aparência Se você quiser Ou a aparência De alguma outra coisa Você equipa ele Com o Jutsu que você quer E cai na porrada Por que? Porque o sistema de Naruto permite Bleach ou One Piece Não tanto Além disso O próprio Naruto Ele tem também O sistema ninja Que ajuda nessa questão De dar dinamismo Para esse sistema de combate Porque não é só Chakra e Jutsu Também tem Kunaishuriken E toda essa questão De pergaminhos E invocação Que também dá Um salzinho Nessa parada E basicamente Em One Piece A gente só é Regradar fruta Fruta e Haki Mas na grande maioria Das vezes é fruta E em Bleach Na grande maioria Das vezes é a espada Que vai editar a parada Então é muito interessante Esse teu ponto Em Naruto E faz muito sentido E também explica O porquê do sucesso Que até hoje A vaca Do Naruto Está quase Sem nada Já estão tirando Tudo que pode Da própria vaca Mas bem interessante E o One Piece Eu também gosto muito Porque Ele gera um pouco Mais de aventura Enquanto o Naruto Ele é muito bom Para adaptar Em qualquer coisa Tipo Você pode pegar Um personagem Criar lá em Naruto Em Bleach Você tem Coisas muito individuais Dos personagens E o momento Que ele fala a palavra O One Piece Pelo fato de ser algo Que te dá um poder específico Gera muita aventura Para conseguir aquele poder Onde está a fruta Vira um objeto De desejo Alguém que é um bosta Pode virar alguém incrível Comendo a fruta certa Então gera muita história De aventura E eu acho isso muito legal E combina muito Com o mundo de One Piece Inclusive Mas não usou muito isso Em One Piece É um plot bem secundário Esse lance De vou atrás Da luta Acho que o mais Importante disso aí Seria o Barba Negra Que vai atrás Das frutas Eu acho que é ele Ele vai atrás do ex Depois ele consegue Com barba branca E tudo mais O One Piece Deixou isso um pouco de lado Mas É bacana porque Nos outros O poder é algo Intrínseco Em Naruto Você tem que ter a condição E usar o sistema Em Bleach É a sua alma Em One Piece É um objeto Saquei São três dinâmicas Completamente diferentes Engraçado como o Big 3 Cada um cobre um nicho específico Muito certinho Mesmo sendo meio parecido Tipo tem todas É tudo shonen de porrada Mas as estruturas Deles são diferentes Os temas Tudo é diferente Mesmo que eles falem Da mesma coisa Vamos dizer Tipo a porrada Sei lá O pilar da Shonen Jump Amizade Esforço Vitória É isso aí Todos eles tem isso Interessante Então One Piece Tendo um poder Materializado em algo Gera muito essa parada De qualquer um Pode conseguir aquilo Eu posso chegar lá Eu posso roubar Eu posso guardar Eu posso vender Isso gera uma outra dinâmica Completamente diferente Vender né cara Isso é verdade Dá pra vender né Que interessante Então Foda Pra mim Tem que fazer logo O jogo de One Piece Onde O plot é que Alguém tá clonando As Akuma no Mi Pronto É isso Que aí acaba com esse problema Todo mundo pode Arranjar uma Akuma no Mi Aí você bota que tem alguma Tipo tem a Akuma no Mi Verdadeira Que é mais poderosa E as outras Tão ali no nível E mete aí O MMORPG de One Piece Logo Mandar e me paga Porra Inclusive esse foi o plot Do meu jogo Eu fiz um jogo de One Piece Fez um jogo de One Piece Na teoria Eu fiz um GDD E eu gravei um vídeo Falando do GDD Explicando como é que seria Ilustrando Eu encomendei ilustração Pro vilão Do jogo E tudo mais E o plot basicamente Era esse O governo mundial Pra acabar com A ameaça dos piratas Encomendou uma tecnologia Pra clonar As Akuma no Mi Pra que eles pudessem Ter um super exército Mas dá errado Os revolucionários Vão lá Atacam o laboratório E a carga de Akuma no Mi Meio que vaza pelo mundo E aí o seu protagonista Que você pode escolher Entre ser caçador de recompensa Marinheiro Pirata Ou Ah não lembro o outro É o revolucionário Aí você tá lá Na sua cidade inicial E aí um baú Flutuando no mar Chega ali Você abre Tem uma Akuma no Mi Ou você pode escolher Pegar Akuma no Mi Só quando você entra na grande line Caralho Que aí você pode fazer build De Akuma no Mi e Haki Que da hora Não O build tem 50 minutos Nossa Olha fundo no jogo Na história Na mecânica E aí você pode escolher Fazer um personagem só de Haki Haki, Akuma no Mi Enfim Várias outras paradas O sistema tá lá Faço exemplo de árvore de habilidade Bandai O ouro tá aqui tá O ouro tá aqui Não sei onde tá a Bandai Mas o ouro tá aqui É Não deixa eu ver É só procurar narrativando One Piece jogo Sem conta Eu acho que o sistema de poder Que eu mais pago o pau Não poderia ser outro Senão do Araki Muito pelo sistema Que eu acho que o Araki Ele foca muito na questão Do entretenimento No sistema de poder deles Eu acho que tem De hoje no caso Eu acho que tem muito Uma questão também Que eu gosto bastante Que é a estética Que querendo ou não Muito em Dragon Ball Se tu olhar pra todos os poderes Eles tem uma estética Muito parecida Muda a cor Muda geralmente a cor do poder E o jeito que ele sai da mão Mas na grande maioria das vezes É um grande Um raio É uma parada reta Tudo bem que No Nem Hunter Hunter Tu tem umas ramificações Bem malucas Que tem Uns stands malucos Ou muitas das vezes Tem um raio também Que tem em Dragon Ball Mas eu acho que uma coisa Que o Araki traz muito à tona Nesse sistema dele É as especificações Que o stand pode fazer E as suas limitações Ao mesmo tempo Que ele agrupa Uma estética muito única Ao personagem Juntamente com o stand A gente tem por exemplo Um exemplo vivo Do Bruno Butiarati Da parte 5 Que o stand O poder do stand dele É criar zíper Na superfície Que ele entra em contato Ao mesmo tempo Que o próprio personagem É cheio de zíper na roupa E ao mesmo tempo Que o stand dele Também tem zíper Então é um sistema de poder Agrupado à personalidade Ao jeito que o personagem Se veste E tudo mais Então a gente tem também O exemplo do Giorno Giovanna Que ele tem esse poder Que é transformar objetos Em coisas vivas Ao mesmo tempo Que ele tem um coração Desenhado no peito dele Ao mesmo tempo Que também tem o simbolismo Que na verdade O coração dele Que é o pai verdadeiro dele É do Jonathan Enquanto a cabeça Meio malandra dele É do Dio Então tem um pouco Dessa dualidade Ao mesmo tempo Que tipo Outros personagens Também trazem Esse tipo de reflexão Mas também O Araki traz Standes colônia Ou standes Que tem funções automáticas Que tem um range Bem distante Porque se tu for parar Para perceber Os stands Que tem essa Automatização Eles podem ir bem Eles podem ir bem mais longe Ao mesmo tempo Porque os stands Que o personagem São figuras de diversos uma pessoa, vai ser diferente, porque aquela habilidade que ele tá enfrentando é diferente, sabe? Então eu acho que isso é o que dá a pitada de sal em Jojo. Você não tem como realmente saber o que vai acontecer em Jojo, né? Eu acho que isso é um dos charmes principais, assim, dessa obra, sabe? E isso acontece, cara, a temporada inteira, saca? Tipo, tem lutas meio chatas? Tem, mas você ainda não esperava o final, você ainda não conseguiu adivinhar pra onde que ia. Uma ou outra, você pode dar, não, vai acontecer isso, eu acho. E beleza, você acerta. Mas a maioria, cara, não dá. Eu concordo que às vezes o Araki se perde nessas maluquices dele, porque tu acaba dizendo, ah, tá bom, é isso aí, Araki. Ele ganhou assim mesmo. Mas tem vezes que a criatividade dele, por exemplo, eu tô falando aqui basicamente do do Requiem do Diorno, né? Que é uma parada assim que não faz sentido, basicamente, né? É basicamente o Araki... Até o Jotaro também ativando o The World também. Por quê? Porque eles são stands do mesmo tipo. Foda-se. Foda-se. É basicamente isso, né? Mas enfim, eu entendo que o Araki, o foco principal do Araki é fazer o entretenimento e também essa questão de ser coisas inesperadas, né? Quando os stands foram introduzidos na parte 3, eu sinto que foi meio que um laboratório pro Araki, né? Porque ele não sabia meio como usar os stands, né? Eu acho que isso é uma coisa que ele foi aprendendo com o tempo e ali pela parte 6, 7, ele meio que ficou bom em fazer isso, né? Dá pra dizer que basicamente ali ele consegue fazer as interações entre os stands ser mais... Não vou dizer homogêneas, mas vou dizer tipo assim, não é tão maluco como era na primeira. Tipo, não, esse stand tem o para o tempo e outro stand também para o tempo, sabe? Ele consegue deixar as coisas mais únicas e malucas ao mesmo tempo. O que eu gosto de Jojo é que ele parece que as coisas vão ficando mais pé no chão, mesmo que o final da temporada seja ultra sempre maluquice do caralho. Mas ao longo da temporada a gente vê vários stands, eles por serem usados de um jeito muito criativo, eles conseguem fazer a gente entender que pô, mesmo sendo poder meio Zeruela, ele pode ser interessante, ele pode ser maneiro. E eu sinto muito essa vibe em Boku no Hero, que é o meu exemplo de anime que eu gosto muito da ideia porque é um negócio que mexe comigo esse lance de meio que mudar o status quo, né? Tipo, cara, ia mudar o mundo inteiro, 80% das pessoas tem poder, né? Não é um grupo seletivo de pessoas que possuem essa habilidade, um grupo especial, não. Todo mundo tem, saca? Então eu gosto dessa normalidade, que é os poderes em Boku no Hero, o que eu não curto tanto aí, né, infelizmente, porque eu gosto muito disso, das regras, como eu falei antes, né? Mas eu não curto tanto o fato de a maioria deles acabar recaindo sobre força física, né? Então tem muitos poderes que... Ah, o cara vira um macaco, foda-se, é força física, né? O cara tem um rabo, beleza. Não, dá pra trabalhar direito. Isso dá pra trabalhar direito, por exemplo, quais são os impactos na vida do cara, ele vira um macaco, sabe? Tipo, se você quiser, você consegue pegar isso aí e transformar em um drama legal. Exato, mas ele não tem tanto tempo, né? Ele não tem tanto tempo de tela, porque ele também tem essa questão de apresentar muitos personagens e não dá tanto tempo assim pra todos eles, né? Mas eu vejo muito, muito, muito potencial, assim, desenvolver coisas muito legais e, apesar do que eu falei agora, eu gosto da ideia da gente ter o All for One e o One for All, que são meio que coisas, sei lá, antagônicas, né? Poderes antagônicos, mas que são meio que tudo, saca? Eu acho isso muito legal. É o máximo de um lado e o máximo do outro, saca? Eu gosto do que isso... E claro, isso entra também no que funciona pros personagens, né? Tipo, o Midori é essa vibe do All for All, né? Então, tipo, todos por um. Então, todo mundo se junta, amigos, né? Amizade, vamos pra cima. Enquanto tem o All for One, que é o contrário, né? Tipo, tudo comigo. Eu que mando em tudo. Meio que como se fosse um grande ditador, assim, sabe? É que o All for One, na verdade, seria o todos por um, que você confundiu. É um por todos, que é o All Might. Isso, é verdade, um por todos, tá certo. Eu confundi o... Eu confundi. Eu ia falar certo, depois eu troquei. É o vilão que todo mundo por ele. Exato. Então, tipo, que simboliza esse egoísmo, né? Esse egocentrismo, essa parada toda. Então, eu gosto de como tudo conversa, apesar de eu achar que dava de ter aproveitado um pouco melhor, assim, saca? Mas, conversando aqui hoje, cara, eu percebi o quanto o de One Piece, ele acaba sendo muito interessante. Porque, como você falou, dá pra comercializar, saca? Você tem a fruta, você pode vender essa fruta. Ou então, quando morre, o cara aparece a fruta. Não aparece onde, porra? Tá ligado? Então, tem todo esse misticismo ainda, que eu não sei se o Oda vai entrar, porque tem aquela máxima também de começa a dar a mão, a galera que é o braço, né? A questão de tu explicar demais a parada e a parada perde aquele entanto mágico, né? É, eu não sei até onde ele vai querer explicar, porque é uma zona meio cinzenta aqui pra botar o pé, mas sem dúvidas, é um que, cara, agora que vocês falaram assim, me marcou bastante, cara. Eu acho que, porra... É, o Oda tem um pacto com o diabo, né, mano? Caralho! Eu acho que todos os grandes mangás, assim, shonen principalmente, trabalham não só uma história boa, que é obviamente importante, mas é como eles marcam a cultura dos poderes, né? Que Boku no Hero pega muito de X-Men, de HQ americano. Sim. Então, mas Black Clover já é a magia de padrão ali e tal, mas tem alguns que conseguem mexer muito, tipo Jujutsu, o Jujutsu é mais a utilidade da energia na batalha pra criar batalhas interessantes. Criatividade, né? Eles não se propuseram a mudar, eles não se propuseram, cara, vou reinventar aqui o seu de poder. Criar um negócio novo, né? Só trocou os nomes, basicamente, né? Isso, enquanto você pega o Big Tree, cada um trouxe uma forma bem diferente. Dragon Ball trouxe, já veio, já inovou nessa parte, que, por exemplo, Dragon Ball, Dragon Ball não, desculpa, Carlos Zodíaco. Carlos Zodíaco também mandou muito bem nesse ponto. Ele transformou o sistema de poder em algo visual. É tipo, prévia do Araki, quase. Só que em vez de personagem, é uma armadura, que também vende muito, inclusive, né? Os bonecos de Carlos Zodíaco. Então, acho que quando você para pensar assim, na mídia pop, muitos mangás que recriam o imaginário popular em relação a poder ou que pega algo e melhora, tipo, transformando em algo novo, conseguem ficar muito populares. Que o Otaku gosta, né? De poderzinho, de como funciona. Demais. Então, eu acho isso muito importante na hora de criar uma história. Então, para vender um produto, que é o que eu penso muito, eu gostaria de sempre fazer uma coisa mais Naruto, que dá para todo mundo ter poder, só que tem a parte especial. Sim, tem um negócio bem único. Mas, narrador, eu acho que no começo do cast eu tive um pensamento que quanto mais o tempo passasse, mais difícil ia ficar fazer esses sistemas de poder. Mas eu acho que quanto mais passa o tempo, mais fácil é. Porque daí tu tem mais referência e muitas das vezes tu pode meter uma de Jujutsu, que é basicamente meter um arroz e feijão e tu faz algumas especificações ali no meio da história para tu dar o tatuado diferenciado do teu sistema de poder e daí tu cria a tua história em cima, né? Eu acho que... O que vocês acham disso? Vocês concordam? Eu acho que é relativo, né? Eu concordo em partes por um outro motivo, que é o seguinte, o público está sempre se renovando. Então a pessoa que está lendo Jujutsu hoje talvez não leu o Bleach. Com certeza. A pessoa que está lendo outro mangá... Faz sentido. É um meme. Todos os mangás de hoje em dia são cópia do Big 3. Aí o cara mais velho fala o Big 3 é cópia de Dragon Ball. O cara mais velho fala o Dragon Ball é cópia de Hokuto no Ken. O cara mais velho fala Hokuto no Ken é cópia... Aí chega um velhinho tudo isso aí é cópia de Jornada para o Oeste. Aí chega o esqueleto e fala tudo isso é cópia da epopeia de Gilgamesh. É tudo... É tipo, o público se renova, mas os temas permanecem constantes. Até chegar na Bíblia, né? Então a gente como... O sistema de poder da Bíblia. A gente não... A época de Gilgamesh é mais antiga que a Bíblia. Fechamos o ciclo. Então... Porque, por exemplo, sabe esse trope do rival que vira amigo? Sabe qual a primeira história registrada que tem isso? Nem ideia. Épico de Gilgamesh, de 8 mil anos atrás. A história é o seguinte, Gilgamesh era um rei filho da puta, filho dos deuses, e aí os aldeões estão tipo Pelo amor de Deus, deuses, façam ele parar. E aí os deuses criam o Homem do Barro, que é o Inkido. O Inkido vive na floresta lá de boa, peladão, inocente. Aí ele fica soltando os animais que os caçadores pegam, que os fazendeiros pegam. Os fazendeiros descobrem que tem um cara fazendo isso. Eles chamam a prostituta da cidade, mandam ela dar um jeito no cara, tipo, ao invés de matar o cara, não, leva ele pra tipo... Seduz ele lá. O Inkido, com a mulher, os animais rejeitam ele agora, porque agora ele foi... Ele não é mais puro, ele perdeu a inocência dele. E aí ele é levado pra cidade, junto da mulher. Quando ele chega na cidade, tá tendo um casamento, o Gilgamesh entra no casamento e fala, ah, mas eu que vou ter a noite de núpcias com a sua esposa. E o cara é um semideus, aí todo mundo fica tipo, né? Aí quando ele vai pegar a mulher, o Inkido chega, e diz, ô filhote, isso aí é errado, não se faz isso não. Os caras entram numa pancadaria que dura dias, os dois caem no chão, Gilgamesh levanta, vai andando em direção ao Inkido e estende a mão pro Inkido. E fala, você é mais forte do que eu esperava, isso me divertiu. Aí até perdi a vontade de ficar com a esposa do cara. O Inkido bate a mão dele, levanta assim, e fala alguma coisa tipo, você também é muito forte, mas não devia usar isso pra abusar dos outros. E eles saem numa aventura juntos. Caralho. É tipo, eu dei uma romantizada, eu botei umas frases que não existem aqui, só pra vocês entenderem. Caraca, a criatura é mesmo um plagiador então. Todo sono então, vamos lá. Calma, essa é a primeiro registro de poder ser o rival que vira amigo. Só que na Ásia, no Japão especificamente, tem outro conto que fala sobre isso, que é o Oni Vermelho e o Azul. Esse é clássico. Esse é clássico. Que é o Dragon Ball se baseia nele, por exemplo, o Naruto Sasuke se baseia nele, o Ichigo e o Ishida se baseiam nele, exatamente. Até as cores ele puxa, né? Porra, interessante. Exatamente. Resumindo pra quem não sabe, o Demônio Vermelho queria ser amigo das pessoas, as pessoas tinham medo dele porque ele era um Oni e aí ele fala isso pro Demônio Azul, o Demônio Azul fala, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar na cidade, vou destruir tudo, aí você chega lá e me impede de destruir tudo, salva as pessoas e todo mundo vai gostar de você. Aí eu falo, beleza. Aí o Oni Azul vai lá, o Oni Vermelho chega, eu falo, não, você não vai fazer isso. Aí o Oni Azul foge, aí todo mundo, uhul, Oni Vermelho. Aí o Oni Vermelho vai lá na casa do Oni Azul pra agradecer, ele chega lá, só tem um bilhete falando que, ah, que bom que você conseguiu, queria, eu vou viver a minha vida e ele vai embora. Resumindo, é mais ou menos isso que a moral da história é sobre, tipo, as pessoas que se sacrificam pelos outros. Sim. E você pega... Na cultura deles é muito forte, né, também esse lance de pensar no próximo e tal. É, tipo, o arco final de Bleach é literalmente isso, o Ishida entra no exército inimigo pra se sacrificar, o Vegeta é um inimigo que acaba virando um amigo e com o Madibu se sacrifica. Não, faz todo sentido. Conversa muito forte culturalmente com os caras, né? É, exatamente, pra tentar, né, dar um, meio que, se vingar, mas aí ele descobre as paradas, aí ele quer virar Hokage depois, fica meio bagunçado ali no filme. se eu nem se perdeu no meio do caminho, né? Aí escorrega, né? Mas, cara, porra, é irado esse papo. Vamos deixar a continuação pros ouvintes, né, cara? Aproveitar que não era pra concluir nada aqui, né? Era mais um debate aberto sobre os sistemas de poder, o que que é, o que que não é, o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. Passar a palavrinha pro Dud pra perguntinha relâmpago, né, Dud? Acho que não poderia ser outra, senão qual é o seu sistema de poder favorito e também tem que falar o porquê, né? Se gosta do NEM, vai ter que explicar o NEM inteiro pro pessoal entender. Todas as seis casas do NEM junto com a casa do NEM do Curapica, que é as seis juntas. Então explica aí o NEM nos comentários que a gente vai ler lá no episódio especial de comentários do CupulaCast. É isso aí, gente. Narrador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço aí pelo convite. E faz os jabados que você quiser. E agora, eu não sei se é um vídeo, se é um projeto, se é o seu canal. Quer mostrar o teu jogo aí que tá pra ser lançado pela Bandai? É, o jogo de One Piece aí, né? Narrador Yoda. Ah, tem. Juntos no Yacht. Pra quem não conhece meu canal no YouTube, vai lá, né, narrativando, você vai encontrar vídeo falando sobre anime e mangá, mais como uma desculpa pra falar sobre narrativa. Eu tento explicar porquê que as pessoas amam uma cena e outras pessoas odeiam a mesma cena pelos mesmos motivos de quem amam. Eu tento explicar porquê que isso acontece. E eu uso, né, o anime e mangá como motivador de interesse da galera. Eu também tenho jogos lançados, tá? O Pocket Bravery, por exemplo, é um jogo que foi lançado que tá fazendo muito sucesso. Tô bem feliz. Eu fui diretor de narrativa do jogo. Então, a galera tá elogiando muito a história. Eu fiquei muito feliz. Eu tive que criar um Power System pra esse jogo, inclusive. Vai tá o link. Tá na Steam esse jogo aí, bicho? Como é que tá? Tá na Steam, já tá vendendo e tudo mais. Que da hora. Tem, assim, minhas redes sociais, procura narrativando, que você vai encontrar em todas elas. E eu vou falar um pouco do Power System. Eu acabei não falando no podcast inteiro. Não, fica à vontade, cara. Não tem muito spoiler, não. Que é o seguinte, quando você tá num projeto comercial, você tem que começar a pensar com a cabeça um pouco diferente de um artista normal. Não é só, tipo, arte pela arte. É a arte que eu preciso fazer ser funcional. E não só vender, mas eu sou contratado pela empresa pra fazer algo. Ou seja, existiam personagens antes de eu entrar na empresa e vão existir personagens mesmo depois que eu saio da empresa. Como é que eu faço um Power System que pode ser tudo isso, tipo, não vai limitar os autores a fazer, os game designers a fazer poder, mas ao mesmo tempo não vai ser, tipo, uma bosta. Eu falei que eu não posso fazer o NEM, que o NEM já foi feito. A minha raiva do NEM vem daí, a verdade. A minha raiva do NEM vem porque eu não pude usar o NEM no jogo porque ia dar problema de direito autoral. Mas, eu falei, o que eu posso fazer? Aí eu tive que entrar nesse pensamento de eu preciso de algo genérico mas com identidade. Aí minhas questões meio que começaram aí. Como que eu faço algo meio genérico com identidade e tal? Porque o jogo até então era igual Street Fighter. Alguém sabe o Power System de Street Fighter? Acho que não importa. Não tem. O cara solta magia e o outro faz arte material. É, já vai dizer, né? Só que com as suas limitações. Não, eu acho que é mais aleatório que Dragon Ball. É mais aleatório que Dragon Ball. Bem mais aleatório, né? Tem um cara que estica e o outro solta magia ou tem um robô. É o Big Tree no mesmo mundo, basicamente, né? Um estica e o outro solta a câmera me errar. Tem humanos normais lá, porra. Aí eu tive que fazer um Power System, né? Que englobasse tudo isso. E aí eu fui fazendo minhas pesquisas e tudo mais. Eu criei um Power System mais ou menos genérico. Eu não vou dar muito spoiler aqui. Eu criei um Power System mais ou menos genérico, mas que refletisse as limitações que tornavam as paradas interessantes. Então, ele é um Power System que você pode usar em algumas histórias. Vai funcionar. mas eu botei algumas coisas específicas. Por exemplo, quanto mais você descobre sobre o seu poder, mais estagnado ele fica. No sentido, quando você tá aprendendo, ele se manifesta de várias formas. Super força, energia e tal. Mas conforme você vai tendo consciência do seu poder, ele vai tomando uma forma específica. Olha aí! Então, quanto mais experiente, mais especializado é o seu poder. Então você começa meio genérico, super força, explosão, energia. Só que, vamos dizer que é um samurai fodão. Conforme o tempo passa, o seu poder vai começar a se manifestar em materializar uma espada. Sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Então, eu consegui fazer com que alguns vão se materializar em super força, mas vai perder a super velocidade que ele tinha antes. Então foi fazendo isso. Conforme você, é uma lâmina de uma forja, eu faço essa analogia no jogo. Conforme você vai dando forma pra sua lâmina, ela não volta a ser o ferro ou o aço que era antes. Interessante, cara. Então, é basicamente isso. Literalmente, você pega a sua alma e vai forjando a sua alma na forma que você quer. A analogia seria essa. A forma que você quer, não. A forma que você consegue. Então, é isso. Os poderes começam mais genéricos, mas conforme o tempo passa no jogo, as pessoas vão tendo utilizações específicas. E aí, o Power System tem espaço. Por exemplo, dá pra passar poder de geração em geração. Só que se o poder é a sua alma, você tem que criar a próxima geração, o seu discípulo, pra forjar ele desde pequeno na direção que você quer. E isso pode gerar, às vezes, treinamentos abusivos. pra passar uma técnica de família. Se a técnica gera através do rancor, você vai ter que criar a criança desde pequeno com isso em mente. Nossa, vai se fuder. Pra gerar esse poder que é muito forte. Então, basicamente, o ambiente e o tipo de treinamento que o personagem vai ter vai moldar o que o poder dele vai ser. Isso pode agregar também. a personalidade, tudo, né? É a pessoa e o ambiente, né? tanto é que uma das personagens ela tem a luta com o Gifu e o poder dela em geral é bem clássico de energia. Ela solta uns dragãozinhos tipo um Hadouken e ela solta muita energia e ela faz tipo a fúria do dragão que ela carrega sabe o que? Tipo, ahhh! Ela estoura aqui. Ela tem esse poder e aí ela fala a minha disciplina, tradição e meu estilo de luta ela fala acho que algum outro diálogo que ela explica formam o elemento do meu poder que é tipo você vê o íconezinho e o dragãozinho girando. E aí o personagem fala não, isso não é meio vago o protagonista? Aí as pessoas vão explicando não, aí vai explicando como é que funciona mas é basicamente isso depende da pessoa do interno dela e também de como ela viveu a vida. Tá tipo um Digimon, né? Dependendo de como ele vive ele evoluiu de forma diferente. Mas na prática o jogo é combate, né? É luta. É, é. Tipo Street Fighter da vida mesmo. Pô, da hora, mano. Acho que eu vi um vídeo disso aí e um cara derrotando o oponente com cuspe, velho. É o personagem brasileiro, eu acho. É, é o vilão o Hector. Genial. Foi muito divertido escrever o vilão. Esse é o taunt dele. Ele tem o taunt a provocação que ele cospe. Ele fala lixo quando ele faz isso. E ele tem o taunt dele dá um de dano. É o único taunt do jogo que dá dano mas dá um é tipo efêmero, sabe? Aí só finalizou o... Só que o cara fez um combo que terminou o cara com um de vida aí tu lixo sim, cara foi muito bom esse vídeo, cara eu achei muito bom Não é pra acreditar, velho Mas é isso, gente o vídeo o vídeo, não desculpa o jogo vai estar aqui na descrição então pra vocês dar uma olhadinha tá? Muito da hora narrador, de novo mais uma vez, cara Mais de seis horas de modo história que eu que escrevi se estiver ruim vem me cobrar Seis horas Quantas noites mal dormidas o narrador não deve ter ficado pra escrever tudo isso, né, velho? Não é só filminho, tá bom? Não é só filminho Olha aí Tipo, diretor de narrativa é diferente de roteirista Diretor de narrativa também pode ser roteirista mas eu mexo na integração de gameplay com a história então a história o protagonista vai aprendendo o poder junto do jogador o jogador começa sem saber nada o protagonista também começa sem saber os poderes eles vão evoluindo junto tem a fase às vezes tem dois inimigos na mesma fase pra você lutar dois inimigos e um cara jogando um barrinho no fundo então tem várias coisinhas diferentes no processo que vai te ensinar tem a ver com a história no caso isso, tem chefão que você luta com três personagens pra tentar derrotar o chefão enfim, tem várias mecânicas bem interessante no jogo e é tipo um quadrinho que se move a estética uma HQ que se move e com efeito sonoro música só não é dublado porque o jogo tava dublado em português menos o modo história que é muita coisa só mais seis horas de história lá sem contar o final do arcade que também é tudo canônico dá mais duas horas aí no mínimo caralho, foda demais links estarão aqui muito obrigado pra quem ouviu até aqui a tempestade vai passando e é isso aí gente um abraço falou a edição deste podcast é feita por banco de cérebros ponto com ponto br e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti